Sobre as nove mudanças No geral, as operações militares estão sob ordens do governante civil para dirigir ao exército. O general não deve erguer seu acampamento em terreno difícil. Deixa que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não permaneças em um território árido nem isolado. Quando te achas em terreno fechado, prepara alguma estratégia e mova-te. Quando te achas em terreno mortal, luta. Terreno fechado significa que existem lugares escarpados que te rodeiam por todas partes, de maneira que o inimigo tem mobilidade, que pode chegar e ir-se com liberdade, porém a ti é difícil sair e voltar. Cada rota deve ser estudada para que seja a melhor. Há rotas que não deves usar, exércitos que não devem de ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, terrenos sobre os que não se deve combater, e ordens de governantes civis que não devem ser obedecidas. Em consequência, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno sabem como manejar as forças armadas. Se os generais não sabem como adaptar-se de maneira vantajosa, mesmo que conheçam a condição do terreno, não podem aproveitar-se dele. Se estão ao mando de exércitos, porém ignoram as artes da total adaptabilidade, mesmo que conheçam o objetivo a lograr, não podem fazer que os soldados lutem por ele. Se és capaz de ajustar a campanha de modo que mude conforme ao ímpeto das forças, então a vantagem não muda, e os únicos que são prejudicados são os inimigos. Por esta razão, não existe uma estrutura permanente. Se pudes compreender totalmente este princípio, pudes fazer que os soldados atuem na melhor forma possível. Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem o analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Quando considera o benefício, sua ação se expande, quando considera o dano, seus problemas podem resolver-se. O benefício e o dano são interdependentes, e os sábios os têm em conta. Por isso, o que retira os adversários é o dano, o que os mantém ocupados é a ação, e o que lhes motiva é o benefício. Cansa os inimigos mantendo-os ocupados e não deixando-lhes respirar. Porém, antes lográ-lo, tens que realizar previamente teu próprio labor. Esse trabalho consiste em desenvolver um exército forte, um povo próspero, uma sociedade harmoniosa e uma maneira ordenada de viver. Assim, pois, a norma geral das operações militares consiste em não contar com que o inimigo não acuda, se não confiar em ter os meios de enfrentá-lo, não contar com que o adversário não ataque, se não confiar em possuir o que não pode ser atacado. Se pudes recordar sempre o perigo quando estás a salvo e o caos em tempos de ordem, permanece atento ao perigo e ao caos enquanto não tenham, todavia, forma, e evita-os antes de que se apresentem, esta é a melhor estratégia de todas. Por isto, existem cinco riscos que são perigosos nos generais. Os que estão dispostos a morrer, podem perder a vida, os que querem preservar a vida, podem ser feitos prisioneiros, os que são dados a apaixonamentos irracionais, podem ser ridicularizados, os que são muito puritanos, podem ser desonrados, os que são compassivos, podem ser perturbados. Se te apresentas em um lugar que com toda segurança os inimigos se precipitarão a defender, as pessoas compassivas se apressarão invariavelmente a resgatar seus habitantes, causando a si mesmas problemas e cansaço. Estes são cinco riscos que constituem defeitos nos generais e que são desastrosos para as operações militares. Os bons generais são diferentes, comprometem-se até a morte, porém não se aferram à esperança de sobreviver, atuam de acordo com os acontecimentos, em forma racional e realista, sem deixar-se levar por 32. As emoções nem estar sujeitos a ficar confusos. Quando vem uma boa oportunidade, são como tigres, em caso contrário cerram suas portas. Sua ação e sua não-ação são questões de estratégia, e não podem ser agradados nem aborrecidos. Sobre a distribuição dos meios As manobras militares são o resultado dos planos e estratégias na maneira mais vantajosa para ganhar. Determinam a mobilidade e eficiência das tropas. Se vais colocar teu exército em posição de observar ao inimigo, atravessa rápido as montanhas e vigia-os de um vale. Considera o efeito da luz e mantenha-te na posição mais elevada do vale. Quando combateres numa montanha, ataca de cima para baixo, e não o contrário. Combate estando costa abaixo e nunca costa acima. Evita que a água dívida tuas forças, afasta-te das condições desfavoráveis o quanto antes. Não enfrentes os inimigos dentro da água, é conveniente deixar que passem a metade de suas tropas e nesse momento dividi-las e atacá-las. Se acampas na beira de um rio, teus exércitos podem ser surpreendidos de noite, empurrados para se afogar ou se lhes pode colocar veneno na corrente. Tuas barcas não devem ser amarradas corrente abaixo, para impedir que o inimigo aproveite a corrente lançando seus barcos contra ti. Se atravessa pântanos, faça-o rapidamente. Se te encontras frente a um exército em meio de um pântano, permanece próximo de suas plantas aquáticas ou respaldado pelas árvores. Em uma planície, toma posições que sejam fáceis de manobrar, mantendo as elevações do terreno atrás e à tua direita, estando as partes mais baixas diante e as mais altas atrás. Geralmente, um exército prefere um terreno elevado e evita um terreno baixo, aprecia a luz e detesta a escuridão. Os terrenos elevados são estimulantes, e portanto, a gente se acha a gosto em eles, ademais são quem vinha-nos para adquirir a força do ímpeto. Os terrenos baixos são úmidos, o qual provoca enfermidades e dificulta o combate. Cuida da saúde física de teus soldados com os melhores recursos disponíveis. Quando não existe a enfermidade em um exército, se disse que este é invencível. Onde haja montículos e terraplanos, situa-te em seu lado ensolarado, mantendo-os sempre à tua direita e atrás. Colocar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar. A vantagem em uma operação militar consiste na aproveitar-se de todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove, rio acima a corrente traz consigo a espuma, se queres cruzá-lo, espera a que acalme. Sempre que um terreno apresente baracos em franqueáveis, lugares fechados, armadilhas, riscos, grutas e prisões naturais, dives abandoná-lo rapidamente e não te aproximes dele. No que me concerne, sempre me mantenho distante destes acidentes do terreno, de maneira que os adversários estejam mais perto que eu deles, dou a face a estes acidentes, de maneira que fiquem às costas do inimigo. Então estás em situação vantajosa, e ele tem condições desfavoráveis. Quando um exército se está deslocando, se atravessa territórios montanhosos com muitas correntes de água e poços, ou pântanos cobertos de jacos, ou basques virgens cheios de árvores e vegetação, é imprescindível esquadrinhá-los totalmente e com cuidado, já que estes lugares ajudam nas emboscadas e aos espiões. É essencial descer do cavalo e esquadrinhar o terreno, pois podem existir tropas escondidas para tentar uma emboscada. Também pode ser que haja espiões à espreita observando-te e escutando tuas instruções e movimentos. Quando o inimigo está perto, permanece calmo, queres dizer que se achas em posição forte. Quando está longe, porém tenta provocar hostilidades, queres que avances. Se, ademais, sua posição é acessível, isso queres dizer que lhe é favorável. Se um adversário não conserva a posição que lhe é favorável pelas condições do terreno e se situa em outro lugar conveniente, Se as árvores se movem, é que o inimigo se está aproximando. Se há obstáculos entre os brejos, é que tomaste um mau caminho. A ideia de pôr muitos obstáculos entre os matos é fazer-te pensar que existem tropas emboscadas escondidas em meio de ela. Se os pássaros alçam o voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pautas e espessas, há carros que se estão aproximando, se são baixas e largas, aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsas significam que se está cortando lenha. Pequenas nuvens de pó que vão e vêm indicam que se está levantando o acampamento. Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes enquanto este incrementa seus preparativos de guerra, isto quer dizer que vai avançar. Quando se pronunciam palavras altissonantes e se avançam ostensivamente, é sinal de que o inimigo se vai retirar. Se seus emissários vêm com palavras humildes, envia espiões para observar o inimigo e comprovar as que está aumentando seus preparativos de guerra. Quando os carros ligeiros saem em primeiro lugar e se situam nos flancos, estão estabelecendo uma frente de batalha. Se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado, significa que estão tramando algum complô. Se o inimigo dispõe rapidamente seus carros em filas de combate, é que está esperando reforços. Não se precipitarão para um encontro ordinário se não entendem que lhes será enviada ajuda, ou deve haver uma força que se ache à distância e que é esperada em um determinado momento para unir suas tropas e atacar-te. Convém antecipar, preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se a metade de suas tropas avançar e a outra metade retrocede, é que o inimigo pensa atrair-te a uma armadilha. O inimigo está fingindo neste caso confusão e desordem para incitar-te a que avances. Se os soldados inimigos se apoiam uns nos outros, é que estão famintos. Se os aguardores bebem em primeiro lugar, é que as tropas estão sedentas. Se o inimigo vê uma vantagem, porém não a aproveita, é que está cansado. Se os pássaros se reúnem no campo inimigo, é que o lugar está vazio. Se há pássaros sobrevoando uma cidade, o exército fugiu. Se são produzidas chamadas noturnas, é que os soldados inimigos estão atemorizados. Têm medo e estão inquietos, e por isso chamam uns aos outros. Se o exército não tem disciplina, isto quer dizer que o general não é levado a sério. Se os estandartes se movem, é que está sumido na confusão. Há sinais que são usados para unificar o grupo, assim, pois, caso se desloquem de lá para cá sem ordem nem conserto, significa que suas fileiras estão confusas. Se seus emissários mostram irritação, significa que estão cansados. Se matam seus cavalos para obter carne, é que os soldados carecem de alimentos, quando não têm marmitas e não voltam a seu acampamento, são inimigos completamente desesperados. Se produzem murmurações, faltas de disciplina e os soldados falam muito entre si, queres dizer que foi perdida a lealdade da tropa. Quando o mando perdeu a lealdade das tropas, os soldados se falam com franqueza sobre os problemas com seus superiores. Se outorgam numerosas recompensas, é que o inimigo se acha em um beco sem saída, quando se ordenam demasiados castigos, é que o inimigo está desesperado. Quando a força de seu ímpeto está esgotada, outorgam constantes recompensas para ter contentes os soldados, para evitar que se rebelem em massa. Quando os soldados estão tão esgotados que não podem cumprir as ordens, são castigados uma e outra vez para restabelecer a autoridade. Ser violento no princípio e terminar depois temendo os próprios soldados é o cúmulo da inépcia. Os emissários que acodem com atitude conciliatória indicam que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas enfrentam a ti com ardor, porém demoram o momento de entrar em combate sem abandonar não obstante o terreno, dives observá-los cuidadosamente. Estão preparando um ataque por surpresa. Em assuntos militares, não é necessariamente mais benéfico ser superior em forças, só evitar atuar com violência desnecessária, é suficiente com consolidar teu poder, fazer estimações sobre o inimigo e conseguir reunir tropas, isso é tudo. O inimigo que atua isoladamente, que carece de estratégia e que toma adianteira a seus adversários, inevitavelmente acabará sendo derrotado. Se teu plano não contém uma estratégia de retirada ou posterior ao ataque, se não que confias exclusivamente na força de teus soldados, e tomas adianteira a teus adversários sem valorar sua condição, com toda segurança cairás prisioneiro. Se castigas os soldados antes de ter conseguido que sejam leais ao mando, não obedecerão, e se não obedecem, serão difíceis de empregar. Tampouco poderão ser empregados se não se leva a cabo nenhum castigo, inclusive depois de haver obtido sua lealdade. Quando existe um sentimento profundo de apreço e confiança, e os corações dos soldados estão vinculados ao mando, se relaxares a disciplina, os soldados se tornarão eragantes e será impossível usá-los. Portanto, dirige-os mediante a arte civilizada e unifica-os mediante as artes marciais, isto significa uma vitória continua. Arte civilizada significa humanidade, e artes marciais significam regulamentos. Mandar-lhes com humanidade e benevolência, unificá-los de maneira estrita e firme. Quando a benevolência e a firmeza são evidentes, é possível estar seguro da vitória. Quando as ordens se dão de maneira clara, sensata e consequente, as tropas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e mudam a toda hora, as tropas não as aceitam ou não as entendem. Quando as ordens são razoáveis, justas, sensatas, claras e canussaquantes, existe uma satisfação recíproca entre o líder e o grupo. Sobre a topologia Alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, outros estreitos, acidentados ou abertos. Quando o terreno seja acessível, seja o primeiro a estabelecer tua posição, escolhendo as alturas ensolaradas, uma posição que seja adequada para transportar os mantimentos, assim terás vantagem quando forza a batalha. Quando estiveres em terreno difícil de sair, estás limitado. Neste terreno, se teu inimigo não está preparado, podes vencer-se cego exadiante, porém se o inimigo está preparado e cego exadiante, terás muitas dificuldades para retornar de novo a ele, o que contará contra ti? Quando é um terreno desfavorável para ambos, disse que é um terreno neutro. Em um terreno neutro, inclusive se o adversário te oferece uma vantagem, não te aproveites de ela, retirá-te, induzindo-a a sair a metade das tropas inimigas, e então cai sobre ele aproveitando-te desta condição favorável. Em um terreno estreito, se és o primeiro a chegar, dives ocupá-lo totalmente e esperar o adversário. Se ele chega antes, não o persigas se bloqueia os desfiladeiros. Persiga-o só se não os bloqueia. Em terreno acidentado, se és o primeiro a chegar, dives ocupar seus pontos altos e ensolarados e esperar o adversário. Se este já os ocupou antes, retirá-te e não o persigas. Em um terreno aberto, a força do ímpeto se encontra igualada, e é difícil provocar-lhe a combater de maneira desvantajosa para ele. Entender estas seis classes de terreno é a responsabilidade principal do general, e é imprescindível considerá-los. Estas são as configurações do terreno, os generais que as ignoram saem derrotados. Assim, pois, entre as tropas estão as que fogem, que se retraem, as que se derrubam, as que se rebelam e as que são derrotadas. Nenhuma destas circunstâncias constituem desastres naturais, senão que são dévidas aos erros dos generais. As tropas que têm o mesmo índice, porém que atacam em proporção de um contra dez, saem derrotadas. Os que têm tropas fortes, porém cujos oficiais são débeis, ficam retraídos. Os que têm soldados débeis ao mando de oficiais fortes, verseam em apuros. Quando os oficiais superiores estão encolherizados e são violentos, e enfrentam o inimigo por sua conta e por despeito, e quando os generais ignoram suas capacidades, o exército desmoronará. Como norma geral, para poder vencer ao inimigo, todo o mando militar deve ter uma só intenção e todas as forças militares devem cooperar. Quando os generais são débeis e carecem de autoridade, quando as ordens não são claras, quando oficiais e soldados não têm solidez e as formações são anárquicas, produz-se revolta. Os generais derrotados são aqueles que são incapazes de analisar aos adversários, entram em combate com forças superiores em número ou melhor equipadas, e não selecionam as suas tropas segundo os seus níveis de preparação. Se empregas soldados sem selecionar os preparados dos não preparados, os arrojados e os timoratos, estás buscando tua própria derrota. Estas são as seis maneiras de ser derrotado. A compreensão de estas situações é a responsabilidade suprema dos generais e devem ser consideradas. A primeira é não equilibrar o número de forças, a segunda, a ausência de um sistema claro de recompensas e castigos, a terceira, a insuficiência de treinamento, a quarta é a paixão irracional, a quinta é a ineficácia da lei de ordem, e a sexta é a falha em não selecionar os soldados fortes e resolutos. A configuração do terreno pode ser apoio para o exército, para os chefes militares, o curso da ação adequada é avaliar o adversário para assegurar a vitória e calcular os riscos e as distâncias. Saem vencedores os que lideram batalhas conhecendo estes elementos, saem derrotados os que lutam ignorando-os. Portanto, quando as leis da guerra assinalam uma vitória segura é claramente apropriado começar batalha, inclusive se o governo tenha dado ordens de não atacar. Se as leis da guerra não indicam uma vitória segura, é adequado não entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado a ordem de atacar. Deste modo se avança sem pretender a glória, se ordena a retirada sem evitar a responsabilidade, com o único propósito de proteger a população e em benefício também do governo, assim se presta um serviço valioso à nação. Avançar e retirar-se contra das ordens do governo não se faz em interesse pessoal, se não para salvaguardar as vidas da população e no autêntico benefício do governo. Servidores de este talhe são muito úteis para um povo. Olha por teus soldados como ou lá a um recém-nascido, assim estarão dispostos a seguir-te até os vales mais profundos. Cuida de teus soldados como cuidas de teus queridos filhos e morrerão gostosamente contigo. Porém, se és tão amável com eles que não os pudes utilizar, se és tão indulgente que não lhes pudes dar ordens, tão informal que não pudes discipliná-los, teus soldados serão como crianças mimadas, portanto, emprestáveis. As recompensas não devem ser usadas sóis, nem deve confiar-se somente nos castigos. Caso contrário, as tropas, como crianças mimadas, se acostumam a desfrutar ou a ficar ressentidas por tudo. Isto é danoso e os torna emprestáveis. Se sabes que teus soldados são capazes de atacar, porém ignoras se o inimigo é invulnerável a um ataque, tens só a metade de possibilidades de ganhar. Se sabes que teu inimigo é vulnerável a um ataque, porém ignoras se teus soldados são capazes de atacar, só tens a metade de possibilidades de ganhar. Se sabes que o inimigo é vulnerável a um ataque, e teus soldados podem levá-lo a cabo, porém ignoras se a condição do terreno é favorável para a batalha, tens a metade de probabilidades de vencer. Portanto, os que conhecem as artes marciais não perdem tempo quando efetuam seus movimentos, nem se esgotam quando atacam. Devido a isto se diz que quando conheces a ti mesmo e conheces os demais, a vitória não é um perigo, quando conheces o céu e a terra, a vitória é inesgotável. Sobre as nove classes de terreno Conforme as leis das operações militares, existem nove classes de terreno. Se lutam entre si em seu próprio território, a este se lhe chama terreno de dispersão. Quando os soldados estão apegados à sua casa e combatem próximo de seu lar, podem ser dispersados com facilidade. Quando penetras em território alheio, porém não o fezes em profundidade, a este se chama território ligeiro. Isto significa que os soldados podem regressar facilmente. O território que pode resultar-te vantajoso se o tomas, e vantajoso ao inimigo se é ele quem o conquista, se chama terreno-chave. Um terreno de luta inevitável é qualquer penetração defensiva ou passo estratégico. Um território igualmente acessível para ti e para os demais se chama terreno de comunicação. O território que está rodeado por três territórios rivais e és o primeiro a proporcionar livre acesso a ele a todos se chama terreno de interseção. O terreno de interseção é aquele ao que convergem as principais vias de comunicação unindo-as entre si, seja o primeiro em ocupá-lo, e os demais terão que pôr-se a teu lado. Se o obtens, te encontras seguro, se o perdes, cores perigo. Quando penetras em profundidade em um território estranho, e deixas atrás muitas cidades e povos, a este terreno se chama difícil. É um terreno do qual é difícil regressar. Quando atravessas montanhas com basques, desfiladeiros abruptos ou outros acidentes difíceis de atravessar, a isto se chama terreno desfavorável. Quando o acesso é estreito e a saída é tortosa, de maneira que uma pequena unidade inimiga pode atacar-te, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas, a este se chama terreno cercado. Se és capaz de uma grande adaptação, pudes atravessar este território. Se só pudes sobreviver em um território lutando com rapidez, e se é fácil morrer se não o fezes, a este se chama terreno mortal. As tropas que se encontram em um terreno mortal estão na mesma situação que se encontrassem numa barca que afunda ou em uma casa ardendo. Assim, pois, não combatas em um terreno de dispersão, não te detenhas em um terreno ligeiro, não ataques em um terreno chave, ocupado pelo inimigo, não deixes que tuas tropas sejam divididas em um terreno de comunicação. Em terrenos de interseção, estabelece comunicações, em terrenos difíceis, entra com provisões, em terrenos desfavoráveis, continua marchando, em terrenos secados, faz planos, em terrenos mortais, luta. Em um terreno de dispersão, os soldados podem fugir. Um terreno ligeiro é quando os soldados penetram em território inimigo, todavia não têm as costas cobertas, por isso, suas mentes não estão realmente concentradas e não estão atentas para a batalha. Não é vantajoso atacar ao inimigo em um terreno chave, o que é vantajoso é chegar primeiro a ele. Não se deve permitir que fique isolado o terreno de comunicação, para poder servir-se das rotas de mantimentos. em terrenos de interseção estarás a salvo se estabeleces alianças, se as perdas, te encontrarás em perigo. Em terrenos difíceis, entrar com provisões significa reunir todo o necessário para estar ali muito tempo. Em terrenos desfavoráveis, já que não podes entrincheirar-te nele, deves apressar-te em sair. Em terrenos secados, introduz táticas de surpresa. Se as tropas caem em um terreno mortal, todos lutarão de maneira espontânea. Por isto se disse, situa as tropas em um terreno mortal e sobreviverão. Os que eram antes considerados como especialistas na arte da guerra eram capazes de fazer que o inimigo perdesse contato entre sua vanguarda e sua retaguarda, a confiança entre as grandes e as pequenas unidades, o interesse recíproco pelo bemestar dos diferentes linhas, o apoio mútuo entre governantes e governados, o alistamento de soldados e a coerência de seus exércitos. estes especialistas entravam em ação quando lhes era vantajoso e se retraíam em caso contrário. Introduziam mudanças para confundir ao inimigo, atacando-os aqui e ali, aterrorizando-os e semeando entre eles a confusão, de tal maneira que não lhes davam tempo para fazer planos. poder-se ia perguntar como enfrentar forças inimigas numerosas e bem organizadas que se dirigem até a ti. A resposta é dar-lhes em primeiro lugar algo que apreciem e depois te escutarão. A rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar, aproveitando-se dos erros dos adversários, desviando-os por caminhos que não esperam e atacando quando não estão em guarda. Isto significa que para aproveitar-se da falta de preparação, de visão e de cautela dos adversários, é necessário atuar com rapidez e que se vacilas, esses erros não te servirão de nada. Numa invasão, por regra geral, quanto mais se adentram os invasores no território estranho, mais fortes se fazem, até o ponto de que o governo nativo não pode expulsá-los. Escolhe campos férteis, e as tropas terão suficiente para comer. Cuida de sua saúde e evita o cansaço, consolida sua energia, aumenta sua força. que os movimentos de tuas tropas e a preparação de teus planos sejam insondáveis. Consolida a energia mais entusiasta de tuas tropas, economiza as forças restantes, mantenha em segredo tuas formações e teus planos, permanecendo insondável para os inimigos, e espera a que se produza um ponto vulnerável para avançar. Situa tuas tropas em um ponto que não tenha saída, de maneira que tenham que morrer antes de poder escapar. O que, ante a possibilidade da morte, não estarão dispostas a fazer? Os guerreiros dão então o melhor de suas forças. Quando se acham ante um grave perigo, perdem o medo, quando não há nenhum local onde ir, permanecem firmes, quando estão totalmente implicados em um terreno, se aferram a ele. Se não tem outra opção, lutarão até o final. Por esta razão, os soldados estão vigilantes sem ter que ser estimulados, se alistão sem ter que ser chamados as fileiras, são amistosos sem necessidade de promessas, e se pode confiar neles sem necessidade de ordens. Isto significa que quando os combatentes se encontram em perigo de morte, seja qual seja seu risco, todos têm o mesmo objetivo e, portanto, estão alertas sem necessidade de ser estimulados, têm boa vontade de maneira espontânea e sem necessidade de receber ordens, e pode confiar-se de maneira natural neles sem promessas nem necessidade de hierarquia. Proíbe os algorios para evitar as dúvidas, e os soldados nunca te abandonarão. Se teus soldados não têm riquezas, não é porque as desdenhem. Se não têm mais longevidade, não é porque não queiram viver mais tempo. O dia em que se dá a ordem de marcha, os soldados choram. Assim, pois, uma operação militar preparada com perícia deve ser como uma serpente veloz que contra-ataca com sua cauda quando alguém lhe ataca por a cabeça, contra-ataca com a cabeça quando alguém lhe ataca pela cauda e contra-ataca com cabeça e cauda quando alguém lhe ataca pelo meio. Esta imagem representa o método de uma linha de batalha que responde velozmente quando é atacada. Um manual de oito formações clássicas de batalha diz faz da frente a retaguarda faz da retaguarda a frente com quatro cabeças e oito caudas faz que a cabeça esteja em todas partes e quando o inimigo arremete pelo centro cabeça e cola acudirão ao resgate pode perguntar se a questão de se é possível fazer que uma força militar seja como uma serpente rápida a resposta é afirmativa inclusive as pessoas que se tem antipatia se encontrarão no mesmo barco se ajudarão entre si em caso de perigo de sussobrar é a força da situação que faz que isto suceda por isto não basta depositar a confiança em cavalos atados e rodas fixas se atam os cavalos para formar uma linha de combate estável e se fecham as rodas para fazer que os carros não se possam mover porém ainda assim isto não é suficientemente seguro nem se pode confiar nisso é necessário permitir que haja variantes as mudanças que se fazem pondo os soldados em situações mortais de maneira que combatam de forma espontânea e se ajudem entre si cotovelo com cotovelo este é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa a melhor organização é fazer que se expresse o valor e mantê-lo constante ter êxito tanto com tropas débeis como com tropas aguerridas se baseia na configuração das circunstâncias se obtens a vantagem do terreno podes vencer os adversários inclusive com tropas ligeiras e débeis quanto mais te seria possível se tens tropas pudarussas e aguerridas o que faz possível a vitória a ambas classes de tropas é as circunstâncias do terreno portanto os especialistas em operações militares obtêm a cooperação da tropa de tal maneira que dirigir um grupo é como dirigir a um só indivíduo que não tem mais que uma só opção corresponde ao general ser tranquilo reservado justo e metódico seus planos são tranquilos e absolutamente secretos para que ninguém possa descobri-los seu mando é justo e metódico assim que ninguém se atreve a tomar sua frente pode manter seus soldados sem informação e incompleta ignorância de seus planos muda suas ações e revisa seus planos de maneira que ninguém possa reconhecê-los muda de lugar e de prazos e se desloca por caminhos sinuosos de maneira que ninguém possa antecipá-lo podes ganhar quando ninguém pode entender em nenhum momento quais são tuas intenções disse um grande homem o principal engano que se valora nas operações militares não se dirige só aos inimigos senão o que começa em suas próprias tropas para fazer que te sigam sem saber aonde vão quando um general fixa uma meta às suas tropas é como o que sobe a um lugar elevado e depois retira a escada quando um general se adentra muito no interior do território inimigo está pondo à prova tudo seu potencial pode queimar as naves das suas tropas e destruir suas casas assim as conduz como um rebanho e todos ignoram até onde se encaminham incumbe os generais reunir aos exércitos e polos em situações perigosas também devem examinar as adaptações aos diferentes terrenos as vantagens de concentrar-se ou dispersar-se e as pautas dos sentimentos e situações humanas quando se fala de vantagens e de desvantagens da concentração e da dispersão se quer dizer que as pautas dos comportamentos humanos mudam segundo os diferentes tipos de terreno a norma geral dos invasores é unir-se quando estão no coração do território inimigo porém tendem a se dispersar quando estão nas orlas fronteiriças quando deixas teu território e atravessas a fronteira em uma operação militar te achas em terreno isolado quando é acessível desde todos os pontos é um terreno de comunicação quando te adentras em profundidade estás em um terreno difícil quando penetras pouco estás em um terreno ligeiro quando a tuas costas se achem espessuras em franqueáveis e diante passagens estreitas estás em um terreno cercado quando não há nenhum local onde ir se trata de um terreno mortal assim pois em um terreno de dispersão unifica as mentes dos soldados em terreno ligeiro as mantenha em contato em um terreno chave apressa-las para tomá-lo em terreno de interseção presta atenção à defesa em um terreno de comunicação estabeleceria sólidas alianças em um terreno difícil assegura mantimentos continuados em terreno desfavorável apressa tuas tropas a sair rapidamente dele em terreno cercado cera as entradas em terreno mortal indica a tuas tropas que não existe nenhuma possibilidade de sobreviver por isto a psicologia dos soldados consiste em resistir quando se veem rodeados lutar quando não se pode evitar e obedecer em casos extremos até que os soldados não se vejam rodeados não tem a determinação de resistir ao inimigo até alcançar a vitória quando estão desesperados apresentam uma defesa unificada por isso os que ignoram os planos inimigos não podem preparar alianças os que ignoram as circunstâncias do terreno não podem fazer manobrar suas forças os que não utilizam guias locais não podem aproveitar se do terreno os militares de um governo eficaz devem conhecer todos estes fatores quando o exército de um governo eficaz ataca um grande território o povo não se pode unir quando seu poder supera os adversários é impossível fazer alianças se pudes averiguar os planos de teus adversários aproveita-te do terreno e faz manobrar o inimigo de maneira que se encontre indefeso neste caso nem sequer um grande território pode reunir suficientes tropas para deter-te portanto se não lutas por obter alianças não aumentas o poder de nenhum país porém estendes tua influência pessoal ameaçando os adversários tudo isso faz com que o país e as cidades inimigas sejam vulneráveis outorga recompensas que não estejam reguladas e dá ordens incomuns considera a vantagem de outorgar recompensas que não tenham precedentes observa como o inimigo faz promessas sem ter em conta os códigos estabelecidos maneja as tropas como se fossem uma só pessoa emprega as em tarefas reais porém não lhes fale motiva as com recompensas porém não comente os possíveis prejuízos emprega teus soldados só em combater sem comunicar lhes tua estratégia deixe-os conhecer os benefícios que os esperam porém não lhes folas dos danos potenciais se a verdade se filtra tua estratégia pode afundar se os soldados começam a preocupar-se tornar-se um vacilantes e temerosos coloque-os em uma situação de possível extermínio e então lutarão para viver ponha-os em perigo de morte e então sobreviverão quando as tropas afrontam perigos são capazes de lutar para obter a vitória assim pois a tarefa de uma operação militar é fingir acomodar-se as intenções do inimigo se te concentras totalmente nisso podes matar seu general mesmo que estejas a quilômetros de distância a isto se chama cumprir o objetivo com perícia no princípio acomodas as suas intenções depois matas as seus generais esta é a perícia no cumprimento do objetivo assim o dia em que se declara a guerra se cerram as fronteiras se rompem os salvo condutos e se impede o passo de emissários os assuntos se decidem rigorosamente desde que se começa a planejar e estabelecer a estratégia desde a casa ou quartel general o rigor nos quartéis generais na fase de planificação se refere à manutenção do segredo quando o inimigo oferece oportunidades aproveite-as imediatamente inteira-te primeiro do que pretende e depois antecipa-te a ele mantenha disciplina e adapta-te ao inimigo para determinar o resultado da guerra assim ao princípio irás como uma donzela e o inimigo abre suas portas então tu és como uma lebre solta e o inimigo não poderá expulsar-te sobre a arte de atacar pelo fogo Existem cinco classes de ataques mediante o fogo queimar as pessoas queimar os mantimentos queimar o equipamento queimar os depósitos e queimar as armas O uso do fogo tem que ter uma base e exige certos meios Existem momentos adequados para acender fogos concretamente quando o tempo é seco e ventoso Normalmente em ataques mediante o fogo é imprescindível seguir as mudanças produzidas por este Quando o fogo está dentro do acampamento inimigo prepara-te rapidamente desde fora Se os soldados se mantêm em calma quando o fogo se inicia espera e não ataques Quando o fogo alcança seu ponto álgido segue ó se pud se não espera Em geral o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e assim poder atacar lhe Quando o fogo pode ser prendido em campo aberto não esperas para fazê-lo em seu interior faça ó quando seja oportuno Quando o fogo for atiçado pelo vento não ataques em direção contrária a ele Não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo porque o inimigo lutará neste caso até a morte Se soprou o vento durante o dia a noite amanhecer Um vento diurno cessará ao anoitecer Um vento noturno cessará ao amanhecer Os exércitos devem saber que existem variantes das cinco classes de ataques mediante o fogo e adaptar-se a estas de maneira racional Não basta saber como atacar os demais com o fogo é necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti Assim pois a utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade e a utilização da água para apoiar um ataque significa força A água pode cortar a comunicação porém porém não não pode arrasar 52 A água pode ser usada para dividir um exército inimigo de maneira que sua força se desuna e a tua se fortaleça ganhar ganhar combatendo ou levar a cabo um assédio vitorioso sem recompensar aos que tenham méritos traz má fortuna e se faz merecedor de ser chamado avaro por isso se disse que um governo esclarecido tem em conta que um bom mando militar recompensa o mérito não mobiliza as suas tropas quando não há vantagens que obter não atuam quando não há nada que ganhar nem lutam quando não existe perigo as armas são instrumentos de mau augúrio e a guerra é um assunto perigoso é indispensável impedir uma derrota desastrosa e portanto não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes as armas só devem ser usadas quando não existe outro remédio um governo não deve mobilizar um exército por ira e os chefes militares não devem provocar a guerra por cólera atua quando seja benéfico em caso contrário desiste a ira pode converter-se na alegria e a cólera pode converter-se em prazer porém um povo destruído não pode renascer e a morte não pode converter-se em vida em consequência um governo esclarecido presta atenção a tudo isto e um bom mando militar o tem em conta esta é a maneira de manter a nação a salvo e de conservar intacto a seu exército sobre o uso de espiões uma operação militar significa um grande esforço para o povo e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia assim pois falar em conhecer a situação dos adversários para economizar nos gastos para investigar e estudar a oposição é extremadamente inumano e não é típico de um bom chefe militar de um conselheiro de governo nem de um governante vitorioso portanto o que possibilita um governo inteligente e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial a informação prévia não se pode obter de fantasmas nem espíritos nem se pode ter por analogia nem descobrir mediante cálculos deve-se obter de pessoas pessoas que conheçam a situação do adversário existem cinco classes de espiões o nativo o interno o duplo agente o liquidável e o flutuante quando todos estão ativos ninguém conhece suas rotas a isto se lhe chama gênio organizativo e se aplica ao governante os espiões nativos se contratam entre os habitantes de uma localidade espiões internos se contratam entre os funcionários inimigos os agentes duplos se contratam entre os espiões inimigos os espiões liquida vez transmitem falsos dados aos espiões inimigos os espiões flutuantes voltam para trazer informes entre os funcionários do regime inimigo se acham aqueles com os quais se pode estabelecer contato e os que se pode subornar para averiguar a situação de seu país e descobrir qualquer plano que se trame contra ti também podem ser utilizados para criar desavenças e desarmonia em consequência ninguém nas forças armadas é tratado com tanta familiaridade como os espiões nem ninguém recebe recompensas tão grandes como a eles nem há assunto mais secreto que a espionagem se não se trata bem os espiões podem converter se em renegados e trabalhar para o inimigo não se podem utilizar aos espiões sem sagacidade e conhecimento não pode servir se de espiões sem humanidade e justiça não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza certamente é um assunto muito delicado os espiões são úteis em todas partes cada assunto requer um conhecimento prévio se algum assunto de espionagem é divulgado antes que o espião seja informado este e o que o divulgou devem ser eliminados sempre que queiras atacar a um exército assediar uma cidade ou atacar uma pessoa de conhecer previamente a identidade dos generais que a defendem de seus aliados seus visitantes suas sentinelas e de seus criados assim pois faz que teus espiões averiguem tudo sobre eles sempre que vais atacar e combater deve conhecer primeiro os talentos dos servidores do inimigo e assim podes enfrentá-los segundo suas capacidades deve buscar agentes inimigos que tenham vindo espionar suborná-los e induzí-los a passar para teu lado para poder utilizá-los como agentes duplos com a informação obtida desta maneira podes encontrar espiões nativos e espiões internos para contratá-los com a informação obtida destes podes fabricar informação falsa servindo-te de espiões liquida vez com a informação assim obtida podes fazer que os espiões flutuantes atuem segundo os planos previstos é essencial a um governante conhecer as cinco classes de espionagem e este conhecimento depende dos agentes duplos assim estes devem ser bem tratados assim só um governante brilhante ou um general sábio que possa utilizar os mais inteligentes para espionagem pode estar seguro da vitória a espionagem é essencial para as operações militares e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações não será vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo e conhecer a situação do inimigo não é possível sem a espionagem princípios da arte da guerra todas as espécies de conflitos são formas de guerra 1 se você não conhece o inimigo nem a si mesmo perderá todas as batalhas 2 a arte da guerra é uma questão de vida ou morte um caminho para a segurança como para a ruína em nenhuma circunstância deve ser negligenciada 3 o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar a glória suprema é quebrar a resistência do inimigo sem lutar 4 apenas gostar ou usar muito de palavras não basta é preciso saber transformá-las em atos e ação 5 preparar escas para atrair o inimigo fingir desorganização e depois esmagá-lo quando perto fazê-lo acreditar que estamos longe quando longe vice versa se ele for superior evite combater se ele for temperamental procure irritá-lo finja estar fraco ele se tornará arrogante se ele estiver tranquilo não lhe dê sossego ataque onde e quando ele se mostrar despreparado apareça quando não estiver sendo esperado 6 o valor do tempo vale mais que superioridade numérica 7 será vencedor quem souber quando e como lutar não lutar manobrar preparar e quem tiver capacidade militar não sofrendo a interferência do soberano 8 o verdadeiro mérito é planejar secretamente deslocar-se rapidamente e frustrar as intenções do inimigo impedindo seus planos 9 o guerreiro inteligente é alguém que não apenas vence mas se sobressai vencendo com facilidade 10 o guerreiro vence os combates não cometendo erros pois significa conquistar um inimigo já derrotado 11 o guerreiro hábil colocasse numa posição que torna a derrota impossível e não perde a oportunidade de aniquilar o inimigo 12 a qualidade da decisão é como a calculada arremetida de um falcão o bom combatente deve ser flexível no seu ataque e rápido na decisão 13 a energia é comparada ao retirar de uma besta a decisão ao acionar de um gatilho a a a a a a Legenda Adriana Zanotto